Gente, a Natália Oliveira agora sim, conosco, já está conectada, trazendo um caso de arrepiar. Cinco horas, treze minutos, Nath, boa tarde. Boa tarde, Laudível. Olha só esse caso. Uma adolescente de dezessete anos foi induzida por um homem nas redes sociais a se cortar e beber o próprio sangue. O homem também manda que ela faça magias com animais e beba o sangue de outras pessoas. O caso foi registrado em Uberaba, no Triângulo Mineiro. De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe da vítima foi até uma delegacia de polícia civil e contou que a filha tem depressão e que sempre teve comportamentos autodestrutivos. Mas, recentemente, ela começou a ser induzida por um homem desconhecido a beber o próprio sangue. Na versão da mulher, a filha foi aliciada pelo homem pelo Instagram e por outros aplicativos de conversa. A mãe diz que o homem orienta a adolescente a não dormir, envia áudios falando para ela fazer magias com animais mortos, beber sangue humano e matar uma pessoa. O suspeito também pede que a vítima se mate. A mãe diz que a filha tem surtos psicóticos e que às vezes a agride. A menina já atingiu com uma tesoura no pescoço e diz que fez isso para beber o sangue da genitora. O suspeito também mantém conversas de conteúdo sexual com a adolescente. A mãe não consegue tirar o telefone da filha, pois ela é agressiva. O caso vai ser investigado pela polícia civil. Repórter Natália Oliveira. Quando a gente pensa que já viu tudo, chega à conclusão que não viu absolutamente nada. Nada. Nossa Senhora. Deus. Maldívio, essas questões que envolvem, principalmente nesses últimos anos aí, quando a internet chegou para todos nós em 1995, a nossa vida virou de ponta cabeça. A vida de todo mundo. E isso é o que está na superfície. A Deep Web, a Dark Web, tem coisas assim, inomináveis. São coisas horrorosas. Então, eu acho que não só pais, responsáveis, tem que ficar atentos, né? Quando todo mundo fala, tem que ficar de olho no que o filho, no que o menor. Não é só o filho ou o menor de idade, não. É todo mundo. Qualquer pessoa que não tiver o mínimo de estabilidade emocional, vai cair nessas coisas, nessas conversas. E tem cada coisa horrorosa. Então, gente, olha, por favor, fique longe disso, porque não dá. Olha, cada vez mais eu fico menos ligado em rede social. Cada vez mais. Eu tenho me afastado, Instagram, Facebook, tudo isso. Eu tenho usado muito celular para acompanhar notícias, que são as piores possíveis que a gente tem visto. Mas, como eu tenho um programa de rádio, preciso trazer a informação em tempo real e ter a opinião formada a respeito de muitos desses casos, muitos desses assuntos, eu acabo me prendendo um pouco mais na internet para ler os sites de notícias. Eu acompanho o nosso site aqui do Jornal O Tempo 24 horas. O tempo inteiro, o tempo todo, eu estou no site do Jornal O Tempo. E você acaba vendo o mundo através da internet. E você vê o lado bom do mundo e você vê o lado mal do mundo. Isso é muito triste, sabe? Porque a internet é uma invenção genial, telefone celular. O problema é que o telefone celular aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Você chega num restaurante assim, tem três, quatro pessoas sentadas para almoçar e cada uma está no celular. Ninguém está conversando ali. Cada uma está no celular. Antigamente, a gente chegava, eu chegava e falava para o Juscelino, isso há alguns bons anos, eu falava assim, ô Jussa, essa matéria aqui não está legal, não ô Jussa. Poxa, isso a gente, aí há uns 15 anos para trás. E eu falava, chegou um momento em que a determinação da empresa não era falar com o colega, era mandar e-mail. O Jussa está sentado do meu lado, eu vou mandar um e-mail para ele, eu não posso virar para o Juscelino, falar assim, ô Juscelino, que matéria legal essa, poxa, bacana, vamos explorar mais esse assunto. Não, tem que mandar um e-mail, sabe? Então, aí eu digo que a internet afasta quem está perto e aproxima quem está longe. Essa é a grande verdade. É o que acontece hoje. E você sabe muito bem do que eu estou falando, Jussa, você se lembra muito bem. Ah, manda e-mail, manda e-mail. Eu falava, eu não vou mandar e-mail coisíssima nenhuma. Eu vou dar o recado. Ali, eu ia lá na mesa e eles falavam, ah, porque o Laudívia é rebelde. Eu não sou rebelde, não. Eu só não gosto de mandar e-mail. Só não gosto de ficar no computador escrevendo. Juscelino trabalhava comigo. Ele lembra das contendas, das peitadas que eu dava e tal. Até hoje eu não acostumei com esse negócio de internet.